E nós temos encontro marcado neste sábado no Vida Mais Leve e, claro, você não pode perder. Falaremos sobre as doenças respiratórias na infância e a importância da fisioterapia respiratória. E a nossa convidada será a fisioterapeuta especialista no assunto, Kellen Caldato Fleitucci. Não é isso, Kellen? Isso mesmo, esperamos você!